E aí teve aquele momento que teve uma transição, que vocês viraram mãe de pilotos. O que mudou, se é que mudou alguma coisa, você tá ali no primeiro momento vendo seu marido, seu parceiro correr, depois você vendo seus filhos correrem. Como é que foi essa mudança pra vocês? Tentar não chorar, tá? Enfim, minha sogra sempre falava, uma coisa é seu marido. Quando for seus filhos, se um dia acontecer, você vai me entender. E eu pensava, nossa, será que é mesmo assim, né? Porque, puxa, o Felipe, eu confio nele, a gente tem mais ou menos a minha idade, enfim. E você fala, ah, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Mas aos olhos da mãe, a mãe sempre se preocupou, porque vai ser pra sempre filho. Eis que não tive só um como dois. E eles começaram no kart, começou devagar, começou assim, ah, que bom, tá andando de último, tá tudo certo. Tô tranquila, tá brigando. É, quando chegam muito perto um do outro lá, né? Entre os participantes, dá aquele filo na barriga e tal, mas, enfim, era uma coisa meio... Você queria proteger. Era um steam.